Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Agora nós vamos para a Química 4, para a aula de número 25. Vamos então falar sobre solução tampão, ok? É um tema bem recorrente no Enem. Algumas questões que eventualmente caem sobre solução tampão, elas apresentam aí em geral uma TRI de média a elevada. Mas super tranquilo, vou mostrar para vocês agora, tá? Como identificar uma solução tampão e ao mesmo tempo, como se fazer uma análise, ok? De substâncias que eventualmente podem apresentar características para a confecção de uma solução tampão. Então, aula 25, Química 4, livro 6, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, então, vamos à definição mais trivial para o que seria solução tampão. Podemos dizer que solução tampão é uma solução feita, em geral, com ácido fraco e um sal derivado desse ácido, ou uma base fraca e um sal derivado dessa base, que apresenta como principal objetivo suportar pequenas adições de ácido ou de base, sem, contudo, alterar significativamente o valor do pH. Então, veja, nós temos uma solução que tem a capacidade de suportar pequenas adições de ácido ou de base, sem alterar significativamente o valor do pH. Quando a gente fala sem alterar significativamente, é porque alterações, elas serão feitas mais de forma discreta. E o objetivo é exatamente esse. Eu criar um sistema que suporta adições, pequenas quantidades de ácido forte ou de base forte, e ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de consumir esse ácido ou essa base, que vai ser adicionada ao sistema. Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações sem o tampão e com uma solução tampão. Ok? Então, imagine esse sistema aqui. Eu tenho a água, a água em temperatura de 25 graus Celsius, que apresenta um pH 7, ou seja, pH neutro. Se a essa água nós adicionarmos aqui 0,01 mol de HCl, nós vamos, então, alterar o pH da água de 7 para 2. Significa dizer que o pH baixou 5 unidades, ficando, então, ácido, bem ácido. Agora, olha essa segunda situação. Eu tenho aqui apenas a água pura, então, pH 7 a 25 graus. Se eu adicionar 0,01 mol de NaOH, que é uma base, o pH final, então, passa de 7 para 12. Significa dizer que aumentou 5 vezes. Ela está muito básica. Então, veja, se eu tenho água pura e eu adicionar uma certa quantidade de ácido ou de base, o pH vai alterar de uma forma significativa. Agora, veja, então, o que seria se nós tivéssemos, portanto, soluções tampão. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sistema tamponado formado por um ácido fraco, que é o ácido acético, o principal componente do vinagre, e um sal derivado dele, que é o acetato de soda. Então, veja, o pH desse meu sistema tamponante aqui é de 4,74. Se nós adicionarmos 0,01 mol de HCl, veja, eu tenho um ácido muito forte que vai ser adicionado a esse sistema. E aí, o pH saiu de 4,74 para 4,65. Qual a conclusão? Basicamente, não se alterou. Veja que a alteração aqui foi discreta, baixou apenas 0,09 unidades. Então, o objetivo de uma solução tampão é exatamente esse, suportar pequenas adições de ácido ou pequenas adições de base, sem alterar significativamente o valor do pH. Olha aqui agora, eu tenho também o mesmo sistema tamponado aqui, formado por 0,01 mol de ácido acético e 0,01 mol de acetato de sódio. Isso num volume de 1 litro. Se nós adicionarmos aqui a esse sistema 0,01 mol de NaOH, que é uma base forte, é o hidróxido de sódio. Veja, qual era o pH inicial? 4,74. Qual foi o pH final? 4,83. Observe que a variação, ela foi muito discreta. Aumentou aí, no caso, 0,09 unidades. Então, você pergunta, professor, isso aqui é usado em que? Isso aqui é usado principalmente para a indústria alimentícia. Quando precisa fazer com que alguns materiais, eles não alterem o seu pH e não percam suas características. Porque, do contrário, se nós não tivermos um sistema tamponado em certos alimentos, eles poderão estragar com facilidade. Nós temos, então, sistemas tamponados em algumas situações que nós podemos analisar, por exemplo, no organismo humano. A exemplo do clássico, o exemplo do efeito tamponante do sangue. Gente, o sangue, ele tem um pH em média de 7,35. Ele é ligeiramente básico. Então, o nosso sangue, o nosso organismo, ele tem um efeito tamponante natural que é capaz de suportar pequenas adições de ácido ou de base. Isso pode, o excesso, por exemplo, do ácido aí, pode levar a uma situação de acidose. Ou a diminuição do ácido e o aumento do básico pode levar a uma situação de alcalose. Por exemplo, um paciente que ele encontra-se em coma, ele vai expirar CO2 com muita dificuldade. Esse CO2 pode acabar acumulando-se em quantidades maiores do que o normal no sangue. fazendo com que este indivíduo, ele tenha, então, uma diminuição do pH, já que o gás carbônico, ele tem características ácidas. E aí, dependendo da concentração, pode levar o paciente a uma situação de acidose. Do contrário, o indivíduo que ele expira muito, então o cara que quer, ele quer estar na academia, por exemplo, das sete da manhã às dez da noite. Então, ele tem uma prática muito excessiva. Ou, isso significa dizer que, dependendo aí do seu grau de treino, ele possa expelir ou, no caso, expirar muito gás carbônico. E aí, então, se ele expira muito gás carbônico, pode alterar o equilíbrio do sistema tamponante do sangue e levar o indivíduo a uma situação de alcalose. A mesma coisa acontece para um indivíduo que ele está sob efeito de entorpecente. E aí, dependendo aí, ele pode, então, ficar com a respiração muito ofegante e chegar também a desenvolver uma situação de alcalose. Portanto, o nosso sangue, ele tem um sistema tamponante que é capaz de suportar pequenas adições de ácido ou de base. E aí, mantendo o sangue nessa faixa de pH, em geral, de 7,35 a 7,45. Valores acima ou abaixo disso pode levar o indivíduo a situações de acidose ou alcalose que pode ser fatal. Vamos, então, aqui a uma outra situação. De que forma isso acontece, gente? Olha só. Uma solução tampão, ela dá conta de gastar todo o ácido ou todo o H-, que é a base adicionada, impedindo bruscas variações do valor do pH. Então, se eu adiciono uma base, a base adicionada reage, por exemplo, com o ácido, formando acetato. Então, adicionei base, vai reagir com o ácido e vai produzir o acetato. Agora, adicionei ácido. Veja, o ácido adicionado reage com o acetato e volta a produzir o ácido acético. Então, é esse o objetivo. Ok? Se eu adiciono um ácido, ele vai reagir com o ânion. Se eu adiciono uma base, a base, então, ela vai reagir com o ácido e aí fica sempre nesse processo de equilíbrio. Tá bom? Agora, então, uma outra coisa interessante também, que vale salientar para vocês, é que nós temos alguns tipos de tampão. Eles podem ser preparados dissolvendo-se em água. Por exemplo, um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Como o ácido acético e o acetato de sodo. E ele pode ser preparado também com uma base fraca e um sal derivado dessa base. Um exemplo aqui seria o hidróxido de amônio, tá? Hidróxido de amônio, barro, sal, que seria o cloreto de amônio. Então, é interessante salientar, nesses processos, que quando eu uso um ácido fraco e um sal derivado desse ácido, uma base fraca e um sal derivado dessa base, nós podemos ter, portanto, um sistema, uma solução tampão. E isso, é claro, vai depender das concentrações que são adicionadas aí de cada componente, para, então, que o pH, ele seja observado. Então, o pH do meu sistema tamponante vai depender, óbvio, das quantidades de ácido e do sal ou da base do sal adicionados a ele. Ok? Agora, uma observação muito relevante, olha só. Se o sistema tampão não acontece, quando se usa ácido forte, ácido forte e um sal derivado desse ácido, ou uma base forte e um sal derivado dessa base. Nesses casos, gente, se eu usar ácido forte e um sal dele, ou uma base forte e um sal dele, nós não vamos ter um sistema tamponante pelo seguinte. Se o meu ácido é forte, por exemplo, eu vou usar o HCl, ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, esse ácido, ele tende, em meio aquoso, a se acionizar quase que 100%. Então, ele tende a ficar na forma de H⁺ e Cl⁻. Ou seja, se uma base forte, do mesmo jeito, ela entra na presença de água, tende a se dissociar ionicamente com o NaOH, produzindo o Na⁺ e o H⁻. Então, nessas situações, nós temos, portanto, espécies que não vão ficar na sua forma de molécula, no caso do HCl, e nem na sua fórmula original, no caso de compostos iônicos, como o hidróxido de sódio. Portanto, sendo assim, alguns ânions derivados de ácidos fortes não podem formar sistemas tamponantes. Um exemplo disso seria o cloreto. Ora, ácido clorídrico barra cloreto de sódio. Não posso configurar um sistema tamponante. Por quê? Porque o meu cloreto, esse ano, é proveniente de um ácido forte. Então, eu não tenho um sistema tamponante. Ok? Então, estejam atentos a essas situações. Agora, uma outra coisa também, um cientista chamado de Enderson Hasselbalt, ele, através de algumas observações, chegou, portanto, a uma fórmula, tá? Que é uma fórmula que nos permite medir o valor do pH ou o valor do pOH se eu tiver uma base. Como Enderson Hasselbalt traduziu essa forma? Vamos lá. Ele disse o seguinte, que o meu pH para sistemas ácidos vai ser igual ao pKa, que é o antilogarítimo do Ka. Então, pKa mais logaritmo de quê? Da concentração do sal em mol por litro, dividido pela concentração do ácido também em mol por litro. Então, pH igual ao pKa mais log do ânion do sal, ou seja, log do sal dividido pelo log do ácido, pela concentração do ácido. Então, neste caso aqui, é para um sistema tamponante formado com ácido fraco e um ânion dele. Agora, se eu tiver um tampão básico, a equação de Enderson, ela vai, me permite então medir o valor do pOH através do pKb, tá? Então, o que é o pOH? pKb mais o log da concentração do sal dividido pela concentração da base. Então, com isso eu posso medir o valor do pH ou do pOH. Vale lembrar então que a soma de pH com pOH é igual a 14. De repente, você tem um tampão ácido, ele pode perguntar o pOH. Ou você tem um tampão básico, ele pode perguntar o pOH. Achando 1, a gente então usa a relação pH mais pOH é igual a 14. E aí conseguimos deduzir o valor da outra espécie. Tá certo? Vamos então aqui. Uma outra coisa que eu já comentei com vocês é o efeito tamponante existente no nosso sangue, tá? Então, o pH aí varia de 7.35 a 7.45. Então, valores abaixo de 6.8 podem desencadear uma acidose. Valores acima de 7.8, que vai ser fatal, é uma situação aí que a gente chama de alcalose. Beleza? Vamos então às nossas questões. Primeira questão, olha aí no seu livro. Primeira questão diz assim. O tampão acetato pode ser preparado pela mistura em solução de acetato de sódio anidro. A palavra anidro, na sua etimologia, significa desidratado. Então, acetato de sódio anidro e ácido acético. O pH desse tampão pode variar de 4 a 5.4, de acordo com a proporção dessa mistura. Veja, de acordo com a proporção dessa mistura. Então, o que vai determinar o valor do pH são as quantidades do ácido acético e do acetato de sódio que vão ser colocados aí nessa mistura do tampão. Aí ele diz assim. Sobre o tampão acetato, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. O pH do tampão acetato depende da proporção entre o ácido acético e o seu sal? Correto. Isso ele já deixou bem claro aqui no enunciado, quando ele fala que o valor do pH pode variar de 4 a 5.4. Dependendo de quê? Das concentrações do ácido e do seu sal. Então, primeira questão de cara, a letra A. Ok? Marquem aí. A letra B diz. O pH da solução tampão nunca se altera após adição de ácido forte. Não. O que é a solução tampão? É uma solução que tem a capacidade de suportar pequenas adições de ácido ou de base, sem que altere significativamente o valor do pH. Então, falso letra B. Ele está dizendo que nunca vai alterar. Letra C. O tampão acetato é característico da faixa básica de pH? Não. De 4 a 5.4. Então, eu tenho um pH ácido. Falso letra C. Letra D. O pH da solução tampão é drasticamente alterado após adição de pequena quantidade de água? Não. Ele recebe pequenas adições de ácido ou de base, sem alterar significativamente o valor do pH. E se adicionar uma pequena quantidade de água, também não vai alterar significativamente esse valor. Então, está aí. Falso letra D. Letra E. Adição de NOH, que é uma base forte, ao tampão, reduz a concentração de acetato no meio? Não. Ok? Então, veja. Se nós temos aí, no caso, um efeito tamponante, feito de ácido acético, que é acetato de sódio, se eu adicionar o NaOH, ele vai reagir com o ácido e vai deslocar, então, no sentido do acetato. Nesse caso, aumentaria a quantidade de acetato no meio. Então, primeira questão, alternativa correta, letra A. Tranquilo? Vamos, então, à próxima questão. Questão número 2 diz assim. Um fator importante a ser controlado em uma piscina é o pH da água. Para evitar mudanças bruscas nesse valor, utiliza-se um sistema tampão. Qual o par adequado para a preparação de uma solução tampão? E aí? Aí, na letra A, cloreto de alumínio e bicarbonato de sódio. Letra B, cloreto de alumínio, hexacloreto de alumínio e hidróxido de alumínio. Aí, enfim, eu tenho aqui algumas situações. Letra C, sulfato de alumínio e cloreto de alumínio. D, carbonato de sódio e carbonato de alumínio. Letra E, carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. Bom, então, um dado interessante aqui é que o ânion cloreto, nós acabamos de ver, na observação, ele não sofre hidrólise. Melhor, ele não participa aí, tá, de um sistema tamponante, já que ele vem de um ácido forte. Ok? Então, essas alternativas que eu tenho aí, um cloreto, tá, elas então vão ser desconsideradas. A letra A, a letra B, a letra C, tá, aí eu tenho a letra D ou a letra E? Na letra D eu tenho carbonato de sódio e bicarbonato de alumínio. Na letra E, carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. Bom, tanto a letra D quanto a letra E, ela apresenta dois sais. E aí, professor, seria possível formar um sistema tamponante com dois sais? Sim, contanto que sejam dois sais aí, que apresentem em comum mesmo o cátomo. Então, nesse caso, por exemplo, a resposta que pode produzir um sistema tamponante seria a letra E. Por quê? O carbonato de sódio, ele vai sofrer hidrólise básica. Então, meu meio vai apresentar comportamento básico. Então, é como se eu tivesse um pH básico, ou seja, uma base e um sal também derivado dele. Então, tá aí, podem ser formados por dois, tá aí, dois sais, ok, derivados de ácidos fracos. Beleza? Então, segunda questão, proposição correta, letra D de dado. Vamos para a próxima? Questão 3. Tem um texto que diz assim, as informações destacadas abaixo foram retiradas do rótulo de um refrigerante zero açúcar. Ingredientes, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante de caramelo 4, ácido lante e ácido fosfórico, educorantes artificiais, ciclamato de sódio, acessufame de potássio, e aspartame, tá? Conservador benzoato de sódio, regulador de acidez citrato de sódio. Água gaseificada apresenta o seguinte equilíbrio químico, gás carbônico mais água, produzindo o bicarbonato mais o H3O+. E ainda estão presentes acidulantes utilizados para realçar o sabor, para inibir o desenvolvimento de micro-organismos. Os acidulantes comumente usados pela indústria alimentícia são os ácidos cítrico e fosfórico, para regular a acidez do meio, usa-se o citrato de sódio, e para substituir o açúcar, usa-se o aspartame, e o ciclamato de sódio. Então, com base no texto, considerem as afirmativas abaixo. Primeiro, com a retirada de gás carbônico, o sistema sairá de equilíbrio e ele será deslocado para o lado esquerdo, formando mais reagente. Vamos voltar à equação? Olha só, se eu retirar reagente, o equilíbrio é deslocado no sentido de devolver aquilo que foi retirado. Então, desloca sim para o lado esquerdo. Verdadeiro a primeira proposição. Segunda, com a diminuição da quantidade de gás carbônico, haverá consumo do íon hidrônico, que é o H3O+, o que implicará uma elevação no valor do pH do líquido? Correto. Voltando aqui, se eu retirar gás carbônico, eu vou diminuir a quantidade do H3O+. Por quê? Porque o equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo. Se eu diminuo a quantidade do ácido, obviamente, o meu sistema vai, ele tende a ficar mais básico. Então, está correto. Corretíssimo. Terceiro, o valor do pH do líquido, geralmente, permanece em torno de 3, pH 3. Isso significa que a concentração do íon hidrônio, que é o H3O+, um líquido é de 0,003 mol por litro? Cuidado, aqui tem uma pegadinha. Falso. Gente, se o pH é 3, qual é a concentração do H+,? 0,001, que é o mesmo que 10 a menos 3 mol por litro. Então, 0,003 está falso. Então, por isso, falso a terceira proposição. Quarto, o valor do pH do refrigerante, após ser aberto, se mantém em 3, devido à formação de um tampão entre o ácido fraco, que é o ácido cítrico, e o seu sal derivado, que é o citrato de sódio. Correto? É exatamente isso. Tá? Por isso que ele suporta. Claro que tem um limite. E a quinta e última, as soluções tampão, formadas por ácido fraco e base conjugada, têm a propriedade de resistir a mudanças de pH, quando pequenas quantidades de ácido ou base lhes são adicionadas. Correto? Aqui é a definição de um sistema tamponante, ou de uma solução tampão. Portanto, tá aí, 5 verdadeiro. Alternativa correta, letra D. Estão corretos o que se afirma em 1, 2, 4 e 5. Ok? Apenas o 3 está falso. Beleza? Vamos então a nossa última questão. Questão 4 diz o seguinte. Soluções tampão são utilizadas para evitar uma variação brusca de pH e são constituídas por um ácido fraco ou uma base fraca e o sal do seu par conjugado. Para produzir uma solução tampão, deve-se misturar o quê? E aí? Letra A. Ácido acético e ácido sulfúrico? Não. Um ácido fraco e um ácido forte não formam solução tampão. Letra B. Hidroxo de amônio e hidroxipotássio, base fraca e base forte, também não formam tampão. Letra C. Ácido acético e acetato de sódio? Sim. Por quê? Ácido fraco e um sal derivado dele. Então, está aí. Questão 4, letra C. A letra D. Hidroxipotássio e cloreto de sódio? Não. Ácido forte. Está aí sal derivado de ácido forte. Letra E. Ácido clorídrico e hidroxipotássio? Ácido forte e base forte não configuram sistemas tamponados. Beleza? Então, quarta e última questão, alternativa correta, letra C. Ok? Sendo assim, nós encerramos aqui a nossa aula. Tá? Então, nós temos apenas duas aulas para encerrar este livro 6 e começar um novo ciclo que é a revisão final. Um abraço e até a próxima aula.